Bem-vindo ao canal Pada OnePlay, quem fala com vocês é o Pada One Galera, estou aqui fazendo esse vídeo bem rapidinho, achei um jeito aqui de fazer o vídeo aqui para o canal Porque meu computador que eu uso para gravar etc, queimou aqui a fonte, vamos resolver isso breve Mas o negócio é o seguinte, só para falar para vocês que foi hoje, ontem, hoje Eu já não sei se foi ontem ou se foi hoje, eu sei que está uma doideira Epic Store está simplesmente dando gratuitamente GTA V Exatamente isso que você está ouvindo, GTA V gratuito na Epic Store Cara, simplesmente eu não conseguia, o site está caindo toda hora Eu já fui para uma época chinesa, já fui para uma época americana A época brasileira não entra nem por um decreto, porque está de graça GTA V Isso foi uma grande jogada da Epic Games, acho que também da Rockstar De repente foi uma jogada das duas, para reavivar de novo GTA V, quem sabe Mas eu sei que está de graça, fique tentando Essa promoção começou hoje ou ontem, foi hoje que começou Mas só vai até dia 21 de maio, 21 de maio é o último dia Então vai tentando, tenta de madrugada, tenta de dia, manda para os amigos De graça, a Steam estava vendendo a 79, 80 e poucos reais, se eu não me engano Quando vinha a promoção ia para 50, 45, só que na Epic Store está grátis Grátis, eu vou deixar o link aqui na descrição Compartilha galera, compartilha, 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 compartilha Compartilha muito, para todo mundo que não tem pegar o GTA V gratuito na Epic Store Beleza? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa o like Se você vai compartilhar, compartilha e deixa o like também E se inscreva no canal e compartilha de novo e deixa mais um like Tá bom? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo Eu fui, compartilhe e vai lá pegar a canta de graça Fui E até o próximo vídeo